Tu reinas no trono do céu A criação se prostra aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és o fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és meu Ó Santo Deus, pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Todo o meu louvor Derrama o meu amor Derrama o meu amor Derrama o meu amor Terramo o meu louvor sobre Ti Terramo o meu amor Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais, muito mais Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Maravilhoso, maravilhoso és Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, fico maravilhoso Mateus Tchau